E aí, gente, finalmente vou conseguir fazer outro vídeo daqueles que eu vou reunir três filmes do Alan Rickman pra comentar aqui o que eu achei e coisa e tal. Hoje a minha irmã não pode estar aqui, mas na próxima ela vai participar. Então, o primeiro é o Dark Harbor, que é um filme, assim, com plot twist muito bom, que eu até fiquei bem perplexa, assim, achei que, pô, sabe, ia ser um filme normal, clichêzinho, e não, foi completamente diferente. O Alan Rickman, ele tem ali a sua esposa, mas parece, assim, que eles não se dão muito bem. Eles até parecem um casal normal, mas eles estão indo pra uma casa de campo que eles vão ficar lá um tempo e tal, pra ver se conseguem se reconciliar melhor. Nisso, acontece que eles encontram um rapaz bem mais jovem, e a mulher dele também é mais jovem. Então, encontram esse rapaz, assim, que na época era um galã e continua sendo, né, que o pessoal acha, que é aquele do The Walking Dead e o Norman Reedus, enfim. Então, já colocaram, né, como um galã e aí já se desenha uma história, assim, tipo, Ah, com certeza a mulher vai trair o Alan Rickman, né, com certeza. E o Alan era o David e a mulher dele a Alexis, né. Enfim. Então, acontecem várias coisas, e ela começa meio que a dar em cima do cara, o cara dá em cima dela, ficam umas cenas, assim, que tu nem acredita que tá acontecendo, achando que vai rolar alguma coisa. Começa a acontecer, 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 acontecer um monte de coisa. E aí acontecem algumas coisas, assim, que vai deixando uma dúvida do que que realmente vai acontecer. Se o David vai matar o cara, que é um jovem misterioso que não tem nome, ou a Alexis vai ficar com ele. E começa a surgir essa dúvida no telespectador, né, e fica aquela coisa, assim, o que que realmente vai acontecer. E aí eu vou pular pros spoilers agora, eu vou colocar ali os minutos pra quem quiser saber o outro filme sem spoilers, então não se preocupem. Mas se quiserem, continuem aí. O plot twist desse filme realmente é sensacional. Eu já tinha visto uma cena, assim, aleatória do Alan com um cara, e eu não tinha reparado que era um Norman. E aí quando eu descobri o que que era, eu fiquei assim, ah, não acredito, por quê? O que acontece? O cara não tava dando em cima da Alexis? E também fazer um parênteses que ela é muito parecida com a Alexander Tiedemann, do Dark, pra quem viu. Ela é muito parecida, eu até achei que era irmã gêmea. Tipo, o cara não tava dando em cima do David, ele não tava dando em cima da Alexis, ele tava dando em cima do David. Eles tinham um caso por trás da mulher. E aquilo ali engana a pessoa muito fácil. E tinha uns cogumelos lá nesse lugar aí, nessa ilha. E aí a Alexis vai mostrar pro Guri e tal. E o Guri sabe qual é o envenenado, envenena ela. Então ela morre. Eles acabam se encontrando, o David e o Guri. E aí tem um caso, e aí aparece ele se beijando, e tu fica assim, meu Deus, não acredito que era isso, né? Muito louco! Não, foi muito louco. Eu fiquei muito pasma. Agora a gente vai falar sobre Snow Cake, de 2006. Que, meu Deus, esse filme é tão bonito, que na época, assim, eu fiquei muito emocionada assistindo. A gente tem o Alex, que é o Alan Rickman. É um ex-presidiário, já com uma idade, assim, bem avançada, com 60 anos por aí. Ele encontra a Vivienne, que é uma guria de 20 anos, bem louca, assim, e tal. E ela tá, tipo, num postinho ali, tomando um suco. E vê ele, acha ele solitário, começa a conversar com ele. E vê, assim, que ele é uma pessoa solitária. E ela é aquele tipo de guria, assim, que começa um assunto e tal. Ah, te vi aqui solitário, vamos conversar e tal. E no fim, ele acaba dando carona pra ela. E acontece um trágico acidente. Isso não é spoiler, porque tá na sinopse, tá, gente? Só que aí, aquilo fica muito tenso, sabe? Porque ela tinha falado da mãe dela também. E aí, começa a acontecer uma série de sentimentos no Alex. E ele resolve ir entregar o que ela tava ali em mãos pra mãe da guria. Só que quando ele chega lá, é outros 500. E aqui, eu vou começar os spoilers, tá? E quando ele chega lá, ele vê que a mãe da guria é uma autista, assim, de um grau bem elevado. Que tem um jeito, assim, muito louco, assim, que ele nem entende como aquela guria se criou. Ele fica assim, não, não é possível, mas será que eu errei de casa? E a mulher é, assim, muito fora da casinha, assim, não entende muito bem. E ele fica muito, assim, não, não pode ser. A mãe dela não tá sentindo, assim, o luto. E eu tô sentindo que conheci ela um pouquinho e tal. Aí, ele ficou lá na casa dela uns tempos. É um filme, assim, que te envolve muito, assim. Ele teve várias indicações à atriz que fez a mãe dela, né? Teve muitas indicações, porque ela fez uma autista, assim, excelente, que é a Sigourney, eu não sei falar o nome dela direito. Eu sei que ela fez o Alien, é uma atriz super famosa. Nunca imaginei ela fazendo um papel assim. E aí, tem outras coisas que acontecem, assim, do Alex com uma vizinha e tal, mas isso não é relevante, assim, é só, acho que, pra encher a linguiça ali dentro do filme. Mas eu fiquei... Nossa, é um filme muito emocionante. Quase me emocionei agora só de lembrar, assim, e sempre que eu vejo uma foto desse filme, eu fico lembrando, porque ele sente muito, ele se sente culpado por ter matado a guria. Então, é uma coisa, assim, muito, muito importante. Agora, a gente vai conversar sobre o The Sound of Lunt, que é de 2010. E, nossa, foi, assim, um achado, meu. Eu achei que era um filme, quando eu baixei, assim, peguei o nome ali. Mas não, é tipo um curta de 50 minutos, de uma adaptação de um poema. Um poema muito show, assim, muito legal. E é um poema do Christopher Wright. E, nossa, assim, e traz o Alan Rickman e a Emma Thompson, que é um casal, assim, muito famoso do cinema, que eles já fizeram vários filmes juntos como casal. E sempre dá certo. Eles têm uma química, assim, e trata de ex-amantes. Ele tá trabalhando e, no fim, ele recebe ali uma mensagem dela. Uma coisa assim, tipo, ah, vamos almoçar hoje. Depois de muito tempo. E ali ele já passou muito tempo. Ele já tá bem mais velho. Ela não tanto, porque ela já... Ela era mais nova. E ele começa, só que eu acho que, pelo que transparece, ele é muito apaixonado ainda por ela. Então, ele faz de tudo. Ele já pensa, pá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando ela chegar... E não dá muito certo as coisas. E ele começa a divagar, porque, como é um poema, começa a pensar, ele fica olhando e tal. E a voz dele funciona muito bem pra isso, né? Que é uma voz bem característica, assim. E... Então, aquilo vai acontecendo. Não tem muito spoiler pra dar, só que é bem, realmente, assim, um poema-filme muito legal de assistir. E é bem curtinho, assim, não é um filme. É 50 minutos, mas passa bem rápido. E a mensagem que tem de amor, assim, é muito bonita. Eu adorei. Eu achei, assim, que ele fazendo aquilo, assim, mostrando sentimentos, foi muito legal. Então, no fim, é isso. Esses eram os filmes que eu ia comentar com vocês. Eu espero que tenham ficado até o fim. E na próxima eu vou falar sobre outros filmes também dele, bem legal. E aí, então... E aí...